Eu sou da Bahia, de São Salvador, eu não sou daqui, eu não tenho amor, eu sou da Bahia, de São Salvador, Eu não sou daqui, eu não tenho amor, eu sou da Bahia, de São Salvador, eu não sou daqui, eu não tenho amor, 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 eu não tenho Amém. Amém. Não tem vinho. Não tem vinho. Não tem vinho aqui. Não tem vinho. E isso é que é bom. Corre esta na hora. Chegando. Descansar um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. Só o mar. O jeito não. O ar. O jeito não. O jeito não. O ar. O jeito não. O que é que é que. Torre este Mauro. Verão. Oh, que saudade! Lo lớta. Minha terra. Boa ver este Luar. Cada cidade. Tão escuro. Não tem aquela saudade. Amém. 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 Vamos lá, pessoal, né? Temos em Zinabella Beleza, beleza, beleza. 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 A voz do anjo. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Beleza, beleza, beleza. Beleza, beleza, beleza. Beleza, beleza, beleza. Beleza, 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 beleza. Amém. 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 Vamos ver quem está aqui. A quem precisar, assunto de paz é meu forte, eu cruzo montanhas e vou aprender, o mundo não me satisfaz, o que eu quero é a paz, o que eu quero é dizer, no peito eu levo o mar, no meu coração, o que disse Jesus. O peito eu levo o mar, no meu coração, o que disse Jesus. Eu sei que eu não tenho a idade da maturidade de quem já viveu, mas sei que eu tenho a idade de ver a verdade, o que eu quero é dizer, O mundo querido e cansado, de um triste passado, de guerras sem fim, tem medo da bomba que tem, e da fé que desfeita, mas a volta pra mim. Todo mundo agora. No peito eu levo o mar, no meu coração, o que disse Jesus. No peito eu levo o mar, no meu coração, o que disse Jesus. Eu venho, no peito eu levo o mar, no meu coração, o que disse Jesus. Eu venho trazer meu recado, não tenho passado, mas sei que entender, um jovem foi crucificado, por ter ensinado a gente a viver. Eu grito o mar, no peito eu levo o mar, no meu coração, o que disse Jesus. O peito eu levo o mar, no peito eu levo o mar, no meu coração, o que disse Jesus. Eu me digiro, eu lhe do mar, no peito eu levo o mar, no me liguito eu levo, eu digo que desfeita Joanneiros é Bem đó raça todo bien. Cesteiro, cantador, meu sertão Miraculou, miraculou Cesteiro, cantador, meu sertão A mata inteira fica multa ao teu cantar Tudo se cala para ouvir tua canção E vai ao céu numa sentida melodia E vai a Deus em forma triste de oração Miraculou, miraculou Cesteiro, cantador, meu sertão Miraculou, miraculou Cesteiro, cantador, meu sertão Se Deus ouvisse o que te sai do coração Entenderia que é de dor tua canção E dos teus olhos tanto pranto rolaria Que daria pra salvar o meu sertão Miraculou, miraculou Cesteiro, cantador, meu sertão Miraculou, miraculou Miraculou, miraculou Cesteiro, cantador, meu sertão A mata inteira fica multa ao teu cantar Tudo se cala para ouvir tua canção E vai ao céu numa sentida melodia E vai a Deus em forma triste de oração Miraculou, miraculou Cesteiro, cantador, meu sertão Miraculou, miraculou Cesteiro, cantador, meu sertão Se Deus ouvisse o que te sai do coração Entenderia que é de dor tua canção E dos teus olhos tanto pranto rolaria Que daria pra salvar o meu sertão Miraculou, miraculou Cesteiro, cantador, meu sertão Miraculou, miraculou Cesteiro, cantador, meu sertão Toda vez que eu viajava Toda vez que eu viajava pela estrada de Ourovina Quando eu avistava a figura de um menino Que goiada corteia Que goiada corteia Que gozinha repetindo Só que o berrante de Ourovina É pra eu ficar ouvindo Quando a goiada passava E a morena ia baixando Eu jogava uma moeda Que ele saia pulando Obrigado, boiadeiro Que Deus vai me acompanhando Pra que ele seja uma força Meu berrante Nos caminhos dessa vida É muito assim que eu encontrei Mas tem um calor mais bom Do que o isso que eu passei Na minha grave de volta Qualquer coisa eu se venho Mesmo a porteira fechar O menino sabe ser Apenhei no meu cavalo Sorrachinho à beira de chão Vi uma mulher chorando E sabe qual a razão Oiadeiro vem ou tá Seja cruz no estradão Quem mandou o meu menino Foi o vosso é bom Eu sou o vosso é bom A faz bandas do Ourovina Levando o gado selvagem Quando passo na poteia Até vejo a sua imagem O seu rândido tão triste Mas parece uma mensagem Daquele rosto treinheiro Devejante ou avião Na cozinha do esclavão, o pensamento não sai Eu já fiz duramente, não esqueço jamais Nem que o meu gado fez pão, e eu preciso ir atrás Neste pedaço de chão, derrame, não toco mais Olha, eu sou, no Rio de Janeiro, eu sou o bispo referencial da pastoral da sobriedade Então, eu fiz uma música aqui também pra isso Vamos lá Você pensa que cachaça é água, cachaça não é água não Cachaça vem do alambique, e água vem do ribeirão Pode me faltar tudo na vida, arroz, feijão, pão Pode me faltar manteiga, e tudo mais não pode faltar Pode me faltar o amor, disso até acho graça Ó, mas aí agora vem Você pensa que cachaça é boa Vem te convidar pra ser feliz Em paz com Deus e irmã Pra recuperar sua vida, e a saúde do coração Nossa pastoral da sobriedade, vem te ajudar a vencer Vem amigo, vem conosco, recomece a vida Ainda me lembro quando eu fui rezar Eu risco de falar, ainda me lembro bem Por isso sempre vou ao santuário Rezar o meu rosário, lá me sinto bem O tempo todo eu sinto um doce abrigo Deus está comigo, e os irmãos também Sinto alegria no fundo do peito Dessas que o sujeito não pode aguentar Viver em paz é todo o meu desejo E eu não vejo a hora de me consagrar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela Vou santuário, ela me espera Que a minha vida vai mudar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela O santuário, ela me espera Que a minha vida vai mudar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela O santuário, ela me espera Que a minha vida vai mudar O santuário, ela me espera 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 E é o primeiro o Senhor, e o Senhor, e o Senhor, e a terra, e a terra, a Noé. Amém. Amém. Amém.